Bom, eu quis homenagear uma construção arquitetônica do trabalho dirigido à paisagem, retratando a Sagrada Igreja Coração de Maria, que é a igreja tradicional, porque Goiânia, para mim, é especial. Dos 88 que completam a cidade, eu tenho 60 anos. Então, no caso, Goiânia teria 28 anos quando eu cheguei para cá. 28 anos, era cidade jovem, ainda era menina, estava nascendo naquela estante. Eu acompanhei todo o progresso na arte, na cultura.